Queridos amigos e amigas, é com alegria que convidamos vocês para se juntarem a nós no quinto dia da nossa campanha de oração intitulada No Caminho do Milagre. Neste dia especial, estaremos unindo nossos corações e mentes em oração pela provisão de recursos financeiros para todos aqueles que enfrentam dificuldades econômicas e desafios financeiros. Sabemos que muitos de nós passamos por momentos em que as finanças se tornam um fardo pesado, trazendo consigo preocupações e incertezas. No entanto, acreditamos firmemente no poder da oração e na capacidade de Deus em nos guiar através dessas situações difíceis. Durante este quinto dia da nossa jornada de oração, vamos nos reunir com humildade e fé, confiantes de que as nossas súplicas serão ouvidas e que o caminho para a provisão será aberto. Juntos, podemos ser instrumentos de esperança e apoio para aqueles que mais necessitam. Portanto, convido cada um de vocês a se juntarem a nós neste momento de comunhão e intercessão. Vamos erguer nossas vozes em uníssono, confiando que através da nossa fé e perseverança, milagres vezes acontecerão. Que este quinto dia da campanha, no caminho do milagre, seja um testemunho vivo do amor e da bondade divina, transformando vidas e proporcionando conforto àqueles que estão em necessidade. Que Deus abençoe a todos nós nesta jornada de fé e esperança. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos guia em nossas jornadas e nos sustenta em cada passo do caminho. Neste quinto dia de nossa campanha de oração, nos aproximamos de Ti com humildade e fé, buscando o Teu divino favor e misericórdia. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o Deus dos milagres, aquele que transforma impossibilidades em possibilidades e traz luz onde há trevas. Hoje, elevamos nossos corações diante de Ti em nome daqueles que enfrentam dificuldades financeiras e desafios econômicos. Sabemos, Senhor, que não estás alheio às nossas necessidades e que, em Teu poder e providência, há abundância e suprimento para todas as nossas carências. Pedimos, então, que derrames Tuas bênçãos sobre aqueles que estão sofrendo neste momento. Que Tu, ó Deus generoso, abençoes abundantemente cada pessoa que enfrenta escassez financeira. Que, em Teu infinito amor e compaixão, possas abrir portas de oportunidade, trazendo fontes de renda, emprego digno e sustento para Seus lares. Capacita-os, Senhor, a prosperar mesmo em meio às dificuldades, capacitando-os a serem administradores sábios e fiéis dos recursos que lhes confias. Pedimos também, ó Deus, que inspires os corações daqueles que têm abundância a estenderem Suas mãos em ajuda, AOS necessitados. Que a generosidade floresça em cada um de nós, capacitando-nos a compartilhar o que temos com os que têm menos, para que a luz de Tua provisão brilhe intensamente em meio à escuridão da escassez. Que cada milagre financeiro, cada provisão divina, seja testemunho vivo de Teu amor incondicional e cuidado constante por Teus filhos. Que nossa fé seja fortalecida através desses atos de graça. E que nossa gratidão transborde em louvor e adoração a Ti, ó Deus, que nos ouve e responde nossas orações. Em Ti depositamos nossa confiança, ó Deus, pois sabemos que és fiel para cumprir Tuas promessas e suprir todas as nossas necessidades de acordo com a Tua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Que cada passo no caminho do milagre seja marcado pela fé inabalável e pela confiança em Tua soberania. Em Ti confiamos, ó Deus misericordioso, pois sabemos que és o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente em nossas vidas, guiando-nos com amor e graça. Continuamos nesta jornada de fé, crendo que no quinto dia de nossa campanha de oração, Tu estás agindo poderosamente em favor daqueles que clamam por Tua provisão. Que neste dia, cada pessoa que busca Teu auxílio experimente a manifestação tangível de Teu cuidado. Que os corações se encham de esperança e fé renovada ao testemunharem os Teus milagres, se desdobrando diante deles. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha suas vidas, dissipando todo medo e preocupação. E que a Tua graça os envolva como um manto protetor. Continua a agir, ó Deus compassivo, nos corações daqueles que têm a capacidade de ajudar. Inspira-os a serem instrumentos de Tua generosidade, canalizando recursos e oportunidades para aqueles que mais necessitam. Que a Tua luz brilhe através deles, iluminando os caminhos daqueles que estão em trevas financeiras. Fortalece-nos, ó Deus, para perseverar em nossa busca por milagres, mesmo quando os obstáculos parecerem insuperáveis. Que a nossa fé seja firme e inabalável, confiando que Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Que cada momento de espera seja preenchido com confiança em Tua fidelidade e promessas, sabendo que és Deus de cumprir Tuas palavras. Que a cada novo dia desta jornada, testemunhemos Tua glória, se manifestando de maneiras inesperadas e maravilhosas. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.